Oi gente, eu acabei de chegar da faculdade Oxi Deixa eu contar uma história pra vocês Ontem eu cheguei em casa da praia, umas 10 horas, não, 8 horas Aí eu saí de novo pra visitar meu amigo Aí eu cheguei e a Amanda me falou Você tem certeza que você não come sala da manhã? Eu falei, eu acho que não, mas tipo, também tô na dúvida Porque é estranho começar na terça e não na segunda Desculpa, meu cabelo tá muito bagunçado Aí eu olhei no site e falou dia 2, o que é hoje? Aí eu olhei na declaração do meu intercâmbio Eu falo dia 3, que começam as aulas Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Lá no Canadá, a declaração era da UFBA mesmo Mas lá no Canadá, nas datas é mês, dia, ano Aqui é dia, mês, ano Aí eu acho que eu vi o 3 e eu achei que era o dia Aí eu falei pra assessoria internacional pra botar isso, mas tipo, não entendo porque eles não falaram nada Aí a assessoria não fez nada pra me lembrar que eu tinha aula hoje Eu não sabia onde tava a sala, eu não sabia onde tava o campus, eu não sabia nada Jorge! Aí Também hoje eu tava planejando mudar de casa Aí eu arrumei minha mochilão, deixei minha mala na casa da Amanda Eu vou mudar Ah, já mudei, meio que mudei Durante a semana eu moro aqui E no fim de semana eu moro com a Amanda Porque eu dou aula de inglês num quadrado Que é tipo, um centro comunitário, uma ONG Aí também porque eu tenho muitas saudades da Amanda e meus amigos lá no Cabrito Então Saí de casa hoje Que tu me ajudou com a mochilão 7h15 Aí O ônibus não chegou, não chegou, não chegou O que foi bom, porque me deu tempo pra comer Aí eu comi empada Eu falei empanada, mas era empada, eu não sabia Aí Eu 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 achei Quando eu pesquisei O Ciências Sociais Que é o curso Da minha aula Que eu Da minha matéria que eu tive hoje Era na Federação Aí eu procurei num convite Federação Eu Pera Primeiro eu cheguei em casa aqui Deixei minha mochilão Falei com a Elica Aí eu procurei num convite E o convite falou Federação Ufiba Pegar aquele ônibus Aí eu fui pro ponto Peguei aquele ônibus Eu esperei um pouquinho Mas eu peguei o ônibus Aí eu cheguei Segui as pessoas que eu achei que tinha cara de estudante Aí eu cheguei e falei pro cara Como é que eu chego pra Federação Porque quando eu entrei no ônibus eu perguntei O motorista falou que não era pra Federação Mas era pra Elandinha Mas num convite tava falando tipo os dois Aí eu falei foda-se eu vou lá Aí eu cheguei Eu falei pro O cara no portão Aí ele me falou Você vai lá e você pega o buzu Da Ufiba mesmo Aí eu fui lá Eu tava na fila Meu Deus Eu falei com o cara Eu perguntei Você sabe pra Federação Não sei aqui Ele falou Não sei É que é meu primeiro dia hoje Eu falei tá Aí eu fui pro Pro cara que tava vendendo salgado Aí eu perguntei pra ele Ele falou Tudo passa aqui Aí eu passei um ônibus Chegou Aí eu achei que tipo Só era um ônibus Que vai pros todos os lugares Não sei se era seu mesmo Mas eu achei que era isso Aí eu não consegui entrar Porque teve muitas pessoas Aí eu tava olhando na hora E já era a hora basicamente Da minha aula começar Eu falei Nossa eu vou perder minha aula hoje Não vou saber o que tá acontecendo Se eu quero pegar essa aula mesmo Tava muito estressada É nem tanto Mas tipo Tava chateada Aí o Alguém falou comigo no ponto Ele falou Você sabe se Se passar o Lázaro é aqui Eu falei Eu não faço ideia Nem sou daqui Boa Falei muita coisa Aí eu subi no ônibus Com a amiga dele E eu falei Eu vou saltar com você No sal Lázaro Porque a mulher Da assessoria internacional Seu nome respondeu Eu falei Ou a matéria é em Sao Lázaro Ou em federação Eu falei Como que vocês não sabem Onde é a aula Aí eu saltei com ela Graças a Deus Aí eu vi uma lista Das matérias E a sala Só que a minha Matéria não tava lá E eu perguntei pra alguém Ele me mandou Olhar no outro lugar Já era quase Minha aula começou Desde 40 Já era 11 horas Aí eu fui Nem fui pro lugar Que ele falou Mas eu achei outra lista Eu achei minha aula Aí eu perguntei pra mulher Onde é que é essa sala E ela falou Lá em cima A professora só chegou agora Eu falei Graças a Deus Aí eu subi Tinha que entrar A aula tava em Num círculo já Tavam todos falando Eu entrei assim Eu tinha que Subir sobre as mesas E tal Pra chegar num lugar aberto Aí eu sentei Aí Eles tavam falando Tipo Ela botou Três perguntas No quadro Por que ciências sociais Dois era O que você Vai fazer no futuro O que é fazer no futuro E o terceiro Era expectativas Pra disciplina Aí chegou Minha vez Aí eu falei Desculpa Pra ter chegado Tarde Eu sou daqui Sou intercambista Aí então Lá me cursou Muito disciplinar Eu gosto de Ciências sociais Por isso Não sabia o que falar Aí no futuro Eu falei Minha área de interesse É com as comunidades Com o lado social Com resiliência Especialmente Contra as mudanças climáticas Aí eu falei isso E falei Eu realmente não criei Expectativas Aí tudo bem Aí o cara Do meu lado Ele falou Nossa Você fala muito bem Português Você começou a aprender Quando Eu falei Setembro de 2018 Quando eu fiz aquele vídeo É não Não Eu fiz em outubro Ou novembro Mas aí Falei Sério Eu falei sim Mas se eu falava espanhol Antes Então ficou mais fácil Aí Ela começou a tipo Ler tudo O conteúdo Da matéria Da aula Que vai ter E parece que vai ser bem interessante É a metodologia de intervenção social Só que Tem dois projetos em grupo Primeiro é seminário Aí tem que ler Não sei o que é O meu é Sobre racismo É E racismo no Brasil E O Tinha um Sobre feminismo Que eu queria fazer Feminismo negro Que eu queria fazer Mas É muito perto do Da prova Que a gente vai ter Então Eu achei melhor fazer antes Só que Eu vou fazer no primeiro dia Com o meu grupo Dia 20 já Então Tô estrechada Aí ela falou Eu vou mandar A leitura Leitura Pra quarta-feira Hoje Pro Zimas E depois Vocês olham Eu abri Quando eu tava Na Receita Federal Gerando meu CPF 75 75 páginas Gente Eu tô chocada Não sei como vai ler Vou ler tudo isso Eu vou tentar, né Mas Nunca li Tipo Muitas páginas Assim Em português Eu que lute Então Agora eu tenho Meu CPF Fui pra Receita Federal Hoje Graças a Deus A mulher lembrou De mim Porque eu Eu cheguei E a A outra mulher Me falou É só de manhã A partir das 7 horas Eu falei É sério Aí a outra mulher Falou Ah, eu lembro de você Você tava aqui Sexta-feira Peraí Acho que ela Agendou Alguma coisa assim Eu nem agendei Aí ela falou Peraí Encosta aqui Eu lembro Eu lembro de você Eu sou boa De lembrar as caras Lembrar a cara Falei Valeu Aí ela gerou O A senha pra mim E me falou pra esperar Falei Você é muito boa mesmo Porque eu não tava De óculos Aquele dia Que eu fui lá É Tenho pinta de turista Mas Ela lembrou E ela vejo muitas caras Todos os dias Então Agora eu vou ler Vou tomar banho E eu vou ler Tchau, gente